OPERAÇÃO SUVACO SUADO Operação Suvaco Suado Ativar! Ela tem só mais uma hora pra fazer quase 700 reais E até agora, que eu saiba, não entrou nada Nem dá tempo de comer, não dá tempo de fazer nada, não dá tempo de fazer xixi Tô puto Tem 24 horas pra fazer essa venda dessa merda desse carro Não tem dinheiro, não compra Falando muito sério Foram milhares de pedidos de ajuda do Brasil inteiro Oi, Nath Preciso muito dar sua ajuda Tô fudida Calma, Nath tá aqui pra desfoder todos vocês Dá umas dicas aí, dá uns puxão na minha oresco Natália Arcuri, estou lascada Quando a gente achava que nada poderia ser pior Quando começou a pandemia, eu me desesperei de vez Quem será que pode resolver este problema? Eu! Natália Arcuri Vou pegar pessoas completamente endividadas e transformá-las em investidoras em apenas 4 semanas Começa agora o maior reality financeiro do mundo É me poupe, não vai esquecer Vai logo pra vinheta e se inscreve no canal Oi Nath, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo com cara de insônia Porque eu realmente tive insônia Porque eu não aguento mais ter dívidas Eu não consigo dormir Eu só fico pensando nas dívidas o tempo inteiro E eu quero muito a sua ajuda pra conseguir resolver isso Hoje somente tenho uma cafeteria Que eu fechei o contrato uma semana antes de começar a pandemia E larguei o emprego pra tocar ela Então uma cafeteria é a minha única renda que não existe ainda Ai, tá tudo desorganizado, sério Tá difícil A Raquel vive no planeta das dívidas E pior, ela era uma investidora maravilhosa E ai ela acreditou que o negócio dela, um café, em plena pandemia Daria muito certo apenas com a força do desejo, da vontade e do amor E pra piorar, Raquel usa dinheiro próprio para sustentar o café Quando na verdade, o café é quem deveria estar sustentando a Raquel Parece uma coisa de outro planeta E é, Raquel, calma A Nath vai abduzir as suas dívidas Tô chegando Lá nos primórdios A minha avó, ela é uma ex-escrava Com 6 anos de idade Ela trabalhava numa fazenda de café e milho E ai a vida foi me levando cada vez mais pro café Fui fazer uma pós, fiz um projeto Pra mapeamento de safra Tava no meu destino já, porque era pra ser Eu falei, bom, eu não consigo ainda Colocar em prática um projeto que eu tinha Que era o projeto de conclusão da pós Porque era muito caro no momento Mas eu conseguia ter uma cafeteria Eu culpo a pandemia, assim, pela minha fudência Foi muito difícil A gente teve que ficar muito tempo com o negócio fechado A minha avó teve um papel extremamente importante Pra que eu... Conseguisse, meu Deus O que é esse ar? Oi, Raquel O que é esse ar? Sério? Eu não acredito, né? O que que a gente não faz, não é? Pra desconder a vida da pessoa Raquel A minha missão É te ajudar Você está comprometida? Estou, 5% Eu posso contar 100% com você? Pode contar comigo Só que eu vou precisar que você esteja com a cabeça E os pés no chão Está preparada pra ver a realidade como ela é? Sim 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 Então vamos lá Raquel, por que que você me chamou E o que que te impediu de resolver o problema sozinha? Eu acho que o meu gerenciamento de crises O gerenciamento financeiro no meio da pandemia Foi um show de horror E antes eu investia dinheiro E agora eu devo muito A Raquel, assim como milhões de empreendedores do Brasil Sofreu diretamente os impactos da pandemia E pior, ela abriu o café no começo da pandemia Então assim, é muita coragem E ao mesmo tempo falta de sorte A Raquel até que se preparou pra abrir o negócio Mas ela não se preparou pra mantê-lo de pé O que que você fez pra tentar resolver? Gerenciar um comércio precisa ter um plano de emergência Que é muito maior do que eu tenho hoje Eu tinha esse plano de emergência Mas com a fase vermelha Eu tive que ir derretendo Pagando funcionário Pagando aluguel Pagando meu aluguel de casa Sim Então você fez uma reserva pra emergência Sim Mas não pensou no capital de giro Eu tinha o dinheiro investido ali Mas o plano de negócios ficou todo bagunçado nesse tempo Você não pensou em mudar o plano Não tive muito tempo de fazer isso Então na hora que você escolhe não ter tempo para mudar o plano Você insiste no erro Quanto você acha que é o tamanho da sua dívida hoje? Acho que os 200 mil Olha A Raquel tem dívidas de bancos e cartões com juros estratosféricos Só no cheque especial ela deve 59.664,96 reais De cartão de crédito são 22.349 reais em dívidas Ao todo, a Raquel deve mais de 246 mil reais Eu tinha noção mais ou menos da minha dívida Mas não tanto porque eu parei de olhar Eu abandonei ela Esse ano eu abortei a missão e falei assim Chega, deixa ela lá Eu vou focar no café e deixa a dívida rolando Eu estou aqui para ajudar a Raquel A gente ainda não está fazendo planos de descudência para outros planetas Um dia a gente vai chegar lá Porque o Bipop é muito grande Aliás, se você não se inscreveu ainda nesse canal Já clica no botão Não esquece de apertar o balangudango da Nath E se inscreve no canal Porque eu não quero ver você aqui no próximo Reart O plano agora é ter um plano Porque a Raquel agora não tem absolutamente um plano nenhum Estou 100% comprometida Mais do que isso Tudo que acontecer nas próximas quatro semanas A responsabilidade é sua Ok Há quanto tempo você não investe e você só tira? Desde quando eu comecei a planejar o café Isso foi aproximadamente em abril, março do ano passado Eu nunca mais investi depois disso Este mês sua meta de investimento novo é de 800 reais Ok Tá A sua dívida total é de 246 mil, 73 reais e 35 centavos Exatamente A minha meta de quitação de dívida para você neste mês é de 43 mil A pouco 357 reais e 98 centavos Como? Não consigo nem enxergar assim A sua meta de renda Não necessariamente renda extra com um trabalho A gente precisa ter de dinheiro novo em caixa 8 mil e 500 reais Ok Ok Essa vai ser a minha sugestão para resolver o problema Isso aqui ninguém te conta Existe uma lei do super endividamento aqui no Brasil Você que não está conseguindo nem se sustentar para poder pagar as dívidas Presta atenção Procura o Procon ou a defensoria pública da sua cidade E pergunta sobre a lei do super endividamento Você vai conseguir parcelar suas dívidas de um jeito que cabe no seu bolso Vai limpar seu nome E vai voltar a respirar aliviado Compartilha essa dica com todo mundo Você já percebeu que boa parte dos seus gastos Pessoais Estão sendo utilizados Para Bancar o café de Marte Quanto a Raquel tirou do bolso dela Dos investimentos dela Da pessoa física E teve que colocar Você tirou Prolabore no último mês? Não tirei Foi 3 mil reais que eu tirei esse mês Para conseguir completar E mesmo assim eu tive que Reorganizar o pagamento Eu paguei Condução parcelada Está fora de cogitação Você manter esse negócio sem um Prolabore Tudo que a gente for fazer a partir de agora É para que a Raquel Seja Responsável pelo negócio E que se o negócio for continuar existindo Ele te paga um salário Então eu estou aqui em missão de paz Para trazer a razão Para a Raquel E a razão está dentro desses envelopes Você vai ter uma verba de empreendedorismo Para os próximos 30 dias E esta verba é de R$ 1.050 R$ 1.050 Para a Raquel Para a Raquel Então nós temos R$ 640 De alimentação R$ 480 De transporte R$ 100 Para lazer R$ 80 De telecom Incluindo telefone e internet R$ 20 Para a saúde Espero que ela não fique doente R$ 25 De tarifas bancárias Porque ela não conseguiu se livrar do bancão E R$ 160 E R$ 160 Para a higiene E claro R$ 1.050 R$ 150 De verbas de empreendedorismo Vai ao máximo tirar dinheiro de lá O Valinati Se a gente precisar Vai ter que tirar de lá Ok Tá bom? Porque é um dinheiro de emergência É melhor você tirar de lá Do que ter que fazer um empréstimo Ou fazer renda extra Que vai te custar um tempão Ok? Ok A gente vai focar Em levantar renda Para quitar aquele montão de dívida Que é a nossa meta Para os próximos 30 dias Combinado Nas próximas 4 semanas A sua vida Serão esses envelopes Isso facilita muito Porque você não vai precisar Ter que pensar em economizar É o dinheiro que tem aqui dentro E pronto Ok? Fazendo tudo isso E mais a renda extra Que a gente projetou Vai dar tudo certo O plano vai sair perfeito Ok? Então o que que eu quero? Saindo daqui Você já vai passar no primeiro caixa Do Banco 24 Horas Que você encontrar Já baixa o aplicativo Do Banco 24 Horas No seu celular Pode baixar já Que eu quero ver No aplicativo Do Banco 24 Horas Você consegue encontrar Qual que é o caixa Do Banco 24 Horas Mais próximo Tá Até porque são 24 mil Espalhados pelo Brasil inteiro Saiu daqui Tira só o dinheiro da semana Tá, Raquel? Você está entre As três primeiras pessoas Que vão usar O aplicativo Me Poupe Com a inteligência da Nath Passada para dentro De uma máquina Já está no seu celular Inclusive Dá uma olhada aí Como eu não posso estar Em vários lugares Ao mesmo tempo Eu criei essa inteligência artificial Para estar pertinho de você Então se você tiver qualquer dúvida Sobre o uso dos envelopes Se dá para usar Se ainda tem dinheiro Quanto que ainda tem Para o resto da semana É só você perguntar para a Nath Que máximo isso Pergunta para ela Qualquer coisa Minha situação Meu Deus Espera aí Tá na mão Dá uma olhada aqui Pode ver que todos os seus envelopes Já estão aí dentro É só perguntar para ela Tá em dúvida Pergunta para ela Fez uma negociação no banco Conta para ela Conseguiu uma renda extra Coloca aqui Qualquer gasto que você fizer A partir de agora Conta para a Nath Fechado? Temos um acordo? Temos um acordo Vamos começar Ontem foi um dia bom Parece que ainda não está acontecendo Parece que ainda é tipo Sei lá É uma brincadeira Mas eu sei que já estava lendo de verdade Mas estou super comprometida Eu queria saber qual que é a montante Da minha dívida E queria ver uma boa proposta Para negociar com vocês Sim Pandemia chegou Eu tenho um comércio Aí não tinha ainda suficiente Para arcar com os custos Então eu queria fazer A simulação com 500 reais Para essa entrada Se eu tivesse pelo menos O prazo de uma semana De pagamento Bom, hoje Eu já coloquei Dinheiro no single office Entrei em contato Com uma operadora De cartão de prédio E as outras dívidas Eu estou vendendo aqui No ferão do Serasa Limpa Nome Para eu conseguir Negociar as dívidas que estão disponíveis com eles Nesse ferão Ferão, ferão, ferão é bom Estou aqui no ferão do Serasa Limpa Nome Ótimo E vou tentar uma negociação com as dívidas que estão abertas no Serasa Vamos ver o que ela vai conseguir Acabei de sair do ferão agora do Serasa Limpa Nome Consegui boas propostas para quitar as minhas dívidas E ainda consegui uma carência para 25 de janeiro Uau! Que era uma das negociações que eu fui orientada A tentar quanto mais prazo para conseguir com renda extra Segui a orientação, consegui fechar as propostas Estou saindo daqui agora já pensando na renda extra Para aquelas dívidas e acabar com essa negativação de uma vez por todas Aqui no Café eu sou muito de tarefa Eu sou RH, eu sou administrativa, eu fico banheiro, eu sirvo café E se voltar a cozinheira, vamos na cozinha Então eu preciso organizar isso melhor Com certeza os funcionários são afetados por isso Porque eu sou a base, né? A base quando está meio balançada Tipo, o balanço do restante está embaixo A falta da gestão financeira faz com que atrapalhe bastante O resultado final da operação A gente tem duas escolhas na verdade Ou escolhe resultados ou escolhe ter desculpas Hoje vai rolar a segunda edição do Café Espacial do Café de Marte O intuito é tornar o Café de Marte um lugar cultural Um lugar onde a gente possa fazer um cineclub A gente vai passar um chapéu e tentar pegar alguma renda extra aí do sarau Eu apelhei para o programa da Nath Arturi Não vai ser fácil Para conseguir organizar a vida financeira do Café Como assim organizar a vida financeira do Café de Marte? Não foi esse o nosso combinado Eu fui muito clara Por favor, editor O que foi que eu falei para a Raquel? Quem pediu a minha ajuda foi a Raquel Não foram os extraterrestres do Café de Marte Obrigada Não, nesse evento eu achei melhor não passar o chapéu Porque não teve muita gente que veio A maior parte da galera é do evento mesmo Então esse evento não vai ter renda extra Gente, calma Como assim? É um evento muito bacana O sarau é legal É muita poesia Mas eu não passei o chapéu Porque não tinha muita gente E o evento não foi bacana Então foram algumas horas Onde a gente perdeu dinheiro em vez de fazer Eu vou comer aqui E estou indo lá para fazer uma rendinha extra Tô de ouro em você, hein? Me diz, como eu posso te ajudar hoje? Informar renda extra Tá sentindo esse cheiro? É o cheiro da riqueza e do dinheiro entrando Me conta Quanto que você fez renda extra? Ai, que festa 75 reais Ela me deu 100 reais Mas aí eu lembrei que eu tinha uma pendura lá Aí eu devolvi 25 reais para pagar minha pendura Eu acho que tipo, eu não tenho que frilar para ganhar pouco Não que não seja útil, mas... Eu concordo Eu saí do café super cansada Teve vento Fiquei com o joelho machucado Doendo E aí tipo Cheguei lá Ganhei 100 reais, beleza Mas... Eu preciso de muito mais dinheiro para eu conseguir pagar os acordos Para eu conseguir uma renda extra eu preciso usar o café É decepcionante Ela não consegue enxergar alternativas além do café E também não consegue entender que o café colocou ela nessa situação onde ela está hoje E em vez de virar a chavinha e mudar o jogo Ela só está piorando a situação Vou ter que ter uma conversa bem séria com a Raquel Eu ouvi algumas coisas que me preocuparam bastante Quem foi que pediu a minha ajuda? Eu 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 ouvi você falando Ah, a Nath veio aqui para salvar o café Mas corre Que zero de renda essa semana inteira e apostar todas as fichas nesse farol Precisa, ó Ah, isso está sério Vou deixar, vou correr Vou correr para conseguir O café hoje não é a sua fonte de renda Tchau Tchau